Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos ver aqui os resultados da RecruSul, referentes a 31 de 12 de 2023. Vamos ver a performance da empresa, começando aqui diretamente para a DRE resumida, 2023 contra 2022. Depois vamos ver aqui alguns indicadores e outros detalhes. Vamos lá. De 2022 para 2023, a receita caiu 23,4% de R$ 74.000 para R$ 56.747, um recuo de R$ 17.344. Os custos reduziram 22,5% de R$ 65.000 para R$ 50.414, uma queda de R$ 14.653. O lucro bruto caiu 29,8% de R$ 9.000 para R$ 6.333, um recuo de R$ 2.691, um recuo de R$ 2.691. Despesas vendas gerais administrativas subiram 5,2% de R$ 8.896 para R$ 9.362, um aumento de R$ 466.000. Outras despesas ou receitas operacionais, no caso receitas aqui, caíram 89,5% de R$ 6.981 para R$ 732.000, um recuo de R$ 6.249, um recuo de R$ 6.249. Resultado financeiro líquido passou de R$ 19.733 para R$ 2.877, uma redução nas despesas financeiras de R$ 16.856, ou R$ 85,4%. Resultado antes dos tributos passou de R$ 12.624 para R$ 5.174, um recuo de R$ 59, ou melhora de R$ 59, ou R$ 7.450. Aqui a gente pode ter a impressão de que melhorou, porque houve uma redução aqui no prejuízo antes dos tributos, de fato houve uma melhora, porém temos que observar que a receita também reduziu, caiu 23%, aqui a receita, lucro bruto caiu 29% e o prejuízo operacional aqui, teve um prejuízo. Então, a gente pode ter a impressão de que está melhorando, o resultado financeiro líquido aqui também reduziu bastante, porém a empresa está encolhendo, ok? Importante ver tudo isso aí nesse contexto todo. Adicionando imposto de renda e contribuição social, fechou 2022 com prejuízo de R$ 12.699 para R$ 5.174, 2023, uma redução no prejuízo de R$ 59,3% ou R$ 7.525. Atribuída aos sócios de R$ 12.844 para R$ 5.177, uma redução de R$ 59,7% ou R$ 7.667. Queremos que a empresa melhore, obviamente, recupere, sempre importante aí ter essa visão otimista do negócio, mas temos que ser realistas, né? Está encolhendo aqui, que era de receita nunca é bom, hein? Vamos ver a variação aqui do valor das ações. Recruçou três aqui. Começaram 2024 valendo R$ 2,48, com base na cotação R$ 1,74, uma queda de R$ 0,74 ou menos 29,8%. Um ano antes elas valiam R$ 6,76, com base na cotação R$ 1,74, uma queda de R$ 5,02 ou menos 74,3%. Elas começaram 2023 valendo R$ 3,10, fecharam o ano valendo R$ 2,40, uma queda de R$ 0,70 ou menos 22,6%. Recruçou quatro aqui. Começaram 2024 valendo R$ 0,87, com base na cotação R$ 0,74, uma queda de R$ 0,13 ou menos 14,9%. Um ano antes elas valiam R$ 1,20, com base na cotação R$ 0,74, uma queda de R$ 0,46 ou menos 38,3%. Elas começaram 2023 valendo R$ 1,20, com base na cotação R$ 0,88, uma queda de R$ 0,32 ou menos 26,7%. Então, observando aqui, a Recruçou 3 está com queda de menos 74,3% de um ano para cá, e a Recruçou 4 menos 38,3%. Observando aqui os números, a receita caiu 23,4%, o lucro bruto reduziu 29,8%, o lucro operacional reduziu menos 132% aqui de lucro para prejuízo. Resultado antes dos tributos aqui, reduziu o prejuízo, um ponto positivo, porém, novamente aí, acompanhando aí a queda de receita, né, e o encolhimento aqui do lucro bruto também, além do prejuízo operacional aqui, né, em 2023. E o prejuízo aqui do período reduziu 59%, ok? Vamos ver aqui alguns indicadores também. Lucro por ação, no caso, o prejuízo aqui, últimos 12 meses, R$ 0,04. Valor da ação utilizado para os cálculos, R$ 1,74, Récruçou 3, pere últimos 12 meses, negativo em função dos prejuízos, PSR 3,9%, um PSR muito elevado aqui. PVP, R$ 465, porque o valor patrimonial por ação está bem baixinho aqui, hein? Então, estamos pagando, está muito caro aí, com base no valor patrimonial por ação, ok? Então, 46 mil por cento aqui, ó, já que está bem baixinho o valor patrimonial por ação. Então, muita atenção aqui. Retorno sobre o patrimônio líquido, bem negativo aqui, em função dos prejuízos, patrimônio líquido 3T23 para o 4T23 passou de R$ 116 mil para R$ 476 mil. Capital social realizado, teve uma leve alteração aqui, R$ 272.995 para R$ 275.472. Esse número de ações permanece o mesmo, o valor de mercado R$ 221.482, dividendos nos últimos 12 meses 0%, resultado financeiro líquido negativo, menos R$ 911 mil aqui no trimestre, e possui um prejuízo acumulado de R$ 275.540, ok? Negativo, prejuízo. A alavancagem está com uma posição de caixa e o patrimônio líquido aqui R$ 476 mil. Então, apesar de ter um caixa aqui, o patrimônio líquido está bem baixinho, hein? Vamos ver o gráfico, então, vamos lá para o comecinho de 2023 aqui, dia 2 de janeiro, vamos para lá, R$ 3,10. Avançou aqui, né? Comecinho do ano aqui, até o mês 4, e aí caiu, né? Teve alguns grupamentos aqui de ações no meio do caminho, vamos por aqui, ó. Grupamentos de ações aí, então, sempre cuidado, né? Porque a ação vai caindo bastante, fica abaixo de R$ 1,00, aí é o próximo de R$ 1,00, aí tem um grupamento, as ações ficam valendo mais, R$ 2,00, R$ 3,00, R$ 5,00, seja o que for aí, né? Magazine Luiza aí agora também propondo o grupamento de ações, então, é uma armadilha, né? Grupamento de ações, sempre muito cuidado com o grupamento de ações, porque ela sempre pode cair mais, né? Depois que faz o grupamento. Então, vem tentando se manter, né? Teve uma animadinha aqui no final de ano aí, rally de final de ano, vem pegando onda de mercado, Então, a gente sempre tem que se educar e conhecer os números, né? Antes de entrar nessas jogadas aí, ó, máximas aqui pela sombra de R$ 3,71, e aí corrigiu bastante, que é o bastante, né? Vamos ver aqui alguns números, então. 4T22 para o T23, a receita passou de R$ 17.306 para R$ 18.816, e o prejuízo de menos R$ 10.809 para menos R$ 266.000. Do 1T23 para o 2T23, a receita caiu 17,5% para R$ 15.530, e o prejuízo aumentou para menos R$ 730.174 a mais. Do 2T23 para o 3T23, a receita caiu 34,7% para R$ 10.148, e o prejuízo aqui aumentou 177% de menos R$ 730.000 para menos R$ 2.000. E aqui do 3T23 para o 4T23, a receita subiu 20,7%, e o prejuízo aumentou um pouquinho aqui, ó, 6,7% de menos R$ 2.000 para menos R$ 2.158, e a receita de R$ 10.148 para R$ 12.253. Vamos ver os semestres aqui, então. Do 1T23 para 2T23, a receita caiu 34,8% de R$ 34.346 para R$ 22.401, e o prejuízo aumentou 319% de menos R$ 996.000 para menos R$ 4.181. Do 2S2022 para 2S2023, a receita caiu de R$ 31.942 para R$ 22.401, e o prejuízo passou de menos R$ 11.767 para menos R$ 4.181. Do 1S2022 para 1S2023, a receita passou de R$ 42.149 para R$ 34.346, e o prejuízo de menos R$ 1.000 para menos R$ 996.000. Então, vemos aqui no gráfico aí, vinha ganhando receita, né, porém, tá perdendo de novo. Sempre olhando na receita aí, hein? E os 12 meses aqui, então? 2021, 2022 e 2023. Aqui de 2020 para 2021, a receita subiu 108,9% de R$ 28.515 para R$ 59.561, e o prejuízo aumentou 19,7% de menos R$ 1.366 para menos R$ 1.635. 2021 para 2022, a receita subiu 24,4% de R$ 59.561 para R$ 74.000, e o prejuízo aumentou de menos R$ 1.635 para menos R$ 12.844, um aumento de 685%. E aqui, 2022 para 2023, já observamos aí, receita caiu 23,4%, o prejuízo reduziu, né, mas tá com prejuízo ainda aí, com queda de receita, então, sempre muito importante prestar atenção em todos estes detalhes. Vamos ficar na torcida aí para a recuperação da empresa, para o progresso da empresa, porém, vamos também observar os números de forma bem crítica, né? É isso que eu tenho para dizer em relação a Recrução, muito obrigado por sua atenção, desejo muita boa sorte para você, sucesso para todos e até a próxima.